Mais trabalho, mais diálogo, mais próxima de você. Conheça a atuação do deputado Virmondes Cruvinel Filho. Comecei ainda jovem em atividades sociais, na prática de defesa do meio ambiente, de atividades voluntárias, e escolhi o curso de Direito para poder defender as pessoas. E vi que o espaço da política é um espaço muito mais amplo de defender toda uma coletividade, bairros e cidades. Essa caminhada eu comecei sendo vereador em Goiânia, fui vereador por três mandatos, e agora já na Assembleia Legislativa, na sequência, como deputado estadual. Temos um compromisso muito forte com a educação, tanto a melhoria da infraestrutura da escola, a valorização dos servidores da educação. Uma das ações que nós fizemos aqui foi propor a criação do vacinômetro, garantindo a transparência da vacinação e a vacinação rápida para as pessoas. E prova disso que nós tivemos avanço da vacinação em todo o Estado. ALEGO. A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. A casa é sua.